...ondas de 18 metros. A Ocean Ranger deu sinal de alerta, ela seria evacuada. Será uma noite difícil para muita gente. Sobreviventes St. John's, Newfoundland, uma comunidade que vive e morre pelo mar. As pessoas aqui são na maioria pescadores e caçadores de forca, que conhecem muito bem a violência do Atlântico Norte. Por séculos, enfrentaram a morte de pais, maridos, filhos e irmãos em desastres na água. O mar é extremamente poderoso e traiçoeiro, e perder a vida no mar é algo tremendamente horrível. No final da década de 70, a indústria petrolífera trouxe vida nova à economia de Newfoundland. Para homens que buscavam um bom salário e um emprego estável, a extração de petróleo parecia ser o trabalho dos sonhos. Até 14 de fevereiro de 1982. Era começo de noite a bordo da plataforma petrolífera Ocean Ranger, a 312 quilômetros a leste de St. John's. A plataforma semisubmersa de 15 mil toneladas é a maior do mundo. Sua base mede 120 por 78 metros, o dobro do tamanho de um campo de futebol americano. Sua torre projeta-se 90 metros ao céu. A Ocean Ranger é considerada o Titanic das plataformas. Paul Burse, de 30 anos, é um dos eletricistas a bordo. Nativo de St. John's, ele é o filho do meio de uma família de três filhos. Paul frequentemente comenta com seu irmão mais novo, Brian, sobre a estabilidade indiscutível da Ocean Ranger. Nós nunca comentamos sobre preocupações com os perigos e preocupações com a segurança. Parecia que por causa da imensidão da plataforma, não havia com o que se preocupar. Paul gosta do coleguismo do trabalho com a equipe de 84 homens. A agenda de três semanas de trabalho e três semanas de folga também combinava com seu estilo de vida de solteiro. Ele não parava quieto, sempre estava fazendo alguma coisa e gostava desse tipo de liberdade que a vida lhe proporcionava. Mas essa liberdade teria um preço alto, como prova aquela noite. 14 quilômetros a noroeste da Ocean Ranger, Owen Myers, de 27 anos, trabalha em uma plataforma chamada Sédicos 706. Owen é uma espécie de vigia que cumpre seus turnos buscando perigosos icebergs e monitorando o vento e ondas. Há dois dias, ele está rastreando um forte sistema de baixa pressão que avança em direção à costa norte-americana. Sabíamos que uma tempestade se aproximava, quer dizer, recebemos vários alertas e nessa época do ano aquilo parecia ser, sabe, mais sério, muito mais sério do que no inverno anterior. Às 17 horas, a tempestade alcança o Grand Banks, onde a plataforma está localizada. A previsão de velocidade do vento é de 160 quilômetros por hora, com ondas de 11 metros. A plataforma está prestes a ser atingida. O assiamento é tão grande, movimentos verticais para frente e para trás na água, que qualquer tipo de sistema de plataforma marítima pode suportar antes que comece a quebrar. Owen teme que a ideia de invencibilidade da plataforma tenha resultado no treinamento de emergência falho. Os exercícios consistem da tripulação correr aos botes salva-vidas, entrar sem baixá-los e simplesmente sair. Sabe onde os botes estão? Mas de que adianta isso se precisa usá-lo enquanto os ventos estão a 160 quilômetros por hora e as ondas chegam a 15 metros? Lembrem-se, estavam tão altos quanto enormes edifícios e balançavam para frente e para trás. O perigo é que elas bateriam contra uma das colunas, fazendo um buraco e a tornando inadequada para permanecer no mar. Os membros da tripulação também não têm o famoso traje de sobrevivência para os proteger de temperaturas abaixo de zero. Não tínhamos nada. Simplesmente nada, quer dizer, usávamos um traje laranja que costumávamos dizer que parecia um saco. Era laranja vibrante, feito de borracha fina. Não serviria para nos manter aquecidos. Conforme a tempestade cresce, o mesmo acontece com o temor de Owen. O tempo está pior do que o previsto e as ondas são de 4 metros e meio a 6 metros, maiores do que se esperava. Você está a 18 metros acima das águas, mas olhando na escuridão. Conseguia ver o topo das ondas? Estavam no mesmo nível, sabe? Imagine como eram grandes. Logo depois das 19 horas, uma onda gigante atinge a Cédicos 706. Era com certeza maior do que qualquer onda, sabe, que eu já havia visto naquela plataforma ou em outras. Quer dizer, era enorme. Com altura estimada de 21 a 24 metros, a onda derruba a cobertura do convés principal. A força repercute através da plataforma, espalhando o pânico entre a tripulação. Deu realmente para sentir o impacto. Era quase como estar dentro de um tambor de óleo e alguém batesse do lado de fora com um bastão. Pouco menos de uma hora depois, a 14 quilômetros a sudoeste, outra onda gigante atinge a Ocean Rancher. O impacto é tão forte que o vidro de uma portinhola se quebra. A água entra na sala de controle do lastro, causando um curto circuito no console, tornando-o obsoleto. Foi aí que os problemas começaram. Sem controle do lastro, a tripulação de 84 pessoas não pode ajustar a profundidade e o equilíbrio da plataforma. A Ocean Rancher começa a querenar ou inclinar no mar revolto. Escutamos isso pelo rádio. Pudemos ouvir os caras da plataforma falando com o navio reserva que estava de apoio para a plataforma, pois é necessário ter um navio de apoio, um navio reserva. De volta a Newfoundland, em um posto da guarda costeira em Argêntia, o controlador de tráfego marítimo, Merv Wiseman, está monitorando o rádio quando escuta a portinhola se quebrando. Nas horas que se seguiram, eles falavam ele para os cacos de vidro, secar o compartimento e resolver os problemas de eletricidade. O Wiseman fica imediatamente preocupado. O tempo está violento demais para uma tentativa de operação de resgate aéreo. Ele fica mais tranquilo quando ouve alguém na plataforma dizendo que tudo está bem. Achamos então que a situação estava sob controle e que se fosse sério, eles com certeza pediriam algum tipo de ajuda. Mas nem tudo está sob controle. O operador do lastro não consegue fazer com que o console volte a funcionar. Eles tentam ajustar o equilíbrio manualmente, deixando com que a água entre no convés inferior para compensar a inclinação. Eles não percebem que estão deixando a água entrar do lado errado da plataforma. Começaram a abrir as válvulas. Achavam que estavam fechando, mas quando eles manusearam o sistema elétrico, acabaram abrindo as válvulas e deixando a água entrar. Conforme a água entrava, a inclinação aumentava e ninguém conseguia entender o que estava causando aquilo. Mesmo assim, a equipe da Ocean Ranger não solicita ajuda. Eles acham que estão resolvendo o problema nas quatro horas seguintes. As comunicações por rádio são como as de rotina, sem menção a qualquer perigo. Então, de repente, o caos. À uma e seis da manhã, o Centro de Busca e Resgate em St. John's recebe um telefonema da costa de Newfoundland. É o primeiro pedido oficial de alerta da Ocean Ranger. Oi, meu nome é Merv Grayhan. A Ocean Ranger está inclinando. Eles já desceram de dois metros e meio a três metros e tentam resolver o problema, mas até agora não conseguiram fazer muita coisa. Não sabemos qual é o problema. Quatro minutos depois, as mensagens de rádio começam. De repente, o rádio deu um estalo e uma transmissão surgiu. Emergência na Ocean Ranger. A plataforma está muito inclinada e parece que eles querem evacuar. Nesse momento, a inclinação era grave, fora de controle. Os ventos eram fortíssimos. As condições marítimas eram péssimas e eles pediam apoio. Depois disso, pensei, esses caras tinham um pequeno problema e só estavam esperando a tempestade passar, como nós. E, de repente, você percebe que oitenta e quatro pessoas provavelmente podiam morrer. O telefonema inesperado coloca o Centro de Busca e Resgate em ação, mas quase que imediatamente, um sentimento de impotência se estabelece. A plataforma está a mais de 320 quilômetros da costa. Levaria mais de 24 horas para que um navio a alcançasse. E com a tempestade ainda forte, um resgate aéreo é impossível. A pergunta, sabe, começa a martelar sua cabeça. O que fazer nessas circunstâncias? Muito pouco. A guarda costeira ordena que os navios reservas designados para Ocean Ranger e plataformas vizinhas tentem um resgate. Mas, nesta tempestade, até isso é um tiro no escuro. Não demorou muito para saber e perceber que as embarcações que estavam no local podiam fazer muito pouco também devido ao mar revolto. É terrível só de imaginar, de saber que não há ninguém para quem possa pedir ajuda, ninguém para te ajudar. 84 homens na Ocean Ranger estão, de repente, lutando pela vida. Se eles conseguirem chegar até os botes salva-vidas, podem ter uma chance de sobreviver. Contaremos sobre as tentativas ousadas de resgate a seguir, quando os sobreviventes voltar. Os guias destes lugares exóticos Eram os únicos capazes de abrir as portas para um mundo desconhecido. Até que chegaram os motoristas de táxi. Na sua carteira, você tem a única coisa que precisa para uma viagem que jamais esquecerá. 100 dólares e um táxi. Segundas, às 10h30 da noite, no National Geographic Channel. Os últimos avanços da ciência conseguiram que a febre da televisão chegasse ao mundo animal. Agora, os seres mais simpáticos e perigosos mostram suas vidas como você nunca imaginou. Provocando verdadeiras avalanches, só para aparecer na frente das câmeras. Lente Animal. Terças, às 9h da noite, no National Geographic Channel. Eu cubro seus olhos para me proteger dos seus ataques. E para defender minha integridade física, preciso amarrá-los por trás. Cubro suas bocas com fita adesiva para evitar que me mordam. Oh, Deus! Enfrente o desafio e chegue mais perto. Todas as semanas com o Dr. Brady Barr. As aventuras do Dr. Croc. Terças, às 10h30 da noite, no National Geographic Channel. Durante séculos, segredos terríveis permaneceram com eles enterrados em suas tumbas. Vítimas de crimes horrendos, mumificadas na agonia de suas mortes. Agora que a ciência descobriu novas evidências, a balança da justiça está se equilibrando. Crimes estão sendo solucionados. É um mundo de mistérios medievais e segredos pré-históricos. Contos de vidas passadas. Quartas, às 8h30 da noite, no National Geographic Channel. Precisam correr para não chegar tarde no emprego. Seu local de trabalho pega fogo todos os dias. E sua poltrona de trabalho pode ser injetada. São peritos em escapar da morte. Porque dedicam-se a isso cinco dias por semana. Para ganhar a vida. Profissão Perigo. Quintas, às 8h da noite, no National Geographic Channel. Meu nome é Gil Lacerda. Tenho 77 anos e sou advogado. Já nos fins de semana, alpinismo. Minha família acha que eu corro riscos demais. Aí eu conto a história do meu amigo. Um velhinho que nunca saía de casa. Um belo dia, ele engasgou-se com uma ervilha. E pimba, empacotou. É por isso que eu digo. Alpinismo é um negócio seguro. Perigoso mesmo, é ervilha. Foi feito para jovens. Precisam correr para não chegar tarde no emprego. Seu local de trabalho pega fogo todos os dias. E sua poltrona de trabalho pode ser injetada. São peritos em escapar da morte. Porque dedicam-se a isso cinco dias por semana. Para ganhar a vida. Profissão Perigo. Quintas, às oito da noite, no National Geographic Channel. Eu cubro seus olhos para me proteger dos seus ataques. E para defender minha integridade física, preciso amarrá-los por trás. Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Cubro suas bocas com fita adesiva para evitar que me mordam. Oh, Deus! Enfrente o desafio e chegue mais perto. Todas as semanas com o Dr. Brady Barr. As aventuras do Dr. Croc. Terças, às dez e meia da noite, no National Geographic Channel. 15 de fevereiro de 1982, 1h10 da manhã. Um forte temporal assola o Grand Banks do Canadá, próximo da costa de Newfoundland. A maior plataforma petrolífera semi-submersa do mundo, a Ocean Ranger corre risco de afundar. Agora, a vida de 84 homens está em jogo. E a equipe de resgate canadense não pode fazer nada a respeito. Era inútil enviar qualquer tipo de resgate no meio daquela tempestade, ou helicópteros, ou qualquer coisa do tipo, pelo pouco que podiam fazer. Percebemos que estávamos de mãos amarradas, não importa o quanto gostaríamos de fazer algo para ajudar. A única esperança para a Ocean Ranger são três navios de reserva, dois de plataformas petrolíferas vizinhas. Tom Kane é um taifeiro no Boat & Tor, o navio reserva para a Sédico 706. Seu colega dá as notícias a ele. Acho que eu já estava indo dormir quando ele bateu a minha porta e disse que a Ranger havia dado sinal de alerta. Em dez minutos, todas as embarcações na área se dirigem à plataforma. O navio de apoio da Ocean Ranger, o Seaford Highlander, está a 14 quilômetros. Ele segue ao norte, em direção à plataforma, a todo vapor. No momento, a plataforma já tem 15 graus de inclinação e ondas gigantescas atingem seu heliporto. 27 quilômetros ao norte, o Boat & Tor começa a ir em direção ao sul. A tripulação está no convés, procurando por homens na água e lutando contra ventos de velocidade estimada em 144 quilômetros por hora. Eles ficam horrorizados ao ver que os recipientes com carga e comida foram arrastados para fora do convés da plataforma pela tempestade. Nós a vimos. Ela estava inclinada. O heliporto parecia ter sumido. Havia sido tragado pela água. Há uma e meia da manhã, a Ocean Ranger transmite sua última mensagem para o rádio. O tempo por aqui está péssimo. Ventos de aproximadamente 120 ou 130 quilômetros por hora. Estamos com inclinação grave e precisamos tirar o pessoal da plataforma. E é isso. A bordo da Sérdico 706, Owen Myers, de 27 anos, não acredita no que houve no rádio. Realmente estavam tentando de tudo para se organizar. Quer dizer, havia alguém dizendo, é isso que devemos fazer. Nós vamos abandonar a plataforma. 84 membros da tripulação na Ocean Ranger começam a lutar pela sobrevivência. Há quatro botes salvavidas, mas pelo menos um deles não está pronto para ser usado. E o falho treinamento de emergência dificulta ainda mais o manuseio dos outros botes. É preciso muita habilidade para lidar com o bote salvavidas em uma tempestade no mar, para conseguir usá-lo. Enquanto os homens lutam para conseguir baixar a si próprios de uma altura de 18 metros, os botes salvavidas batem contra as colunas da plataforma. Dezenas de homens são jogados no gelado Atlântico Norte. A bordo do Boltentor, Tom Kane e seu colega taifeiro perscrutam as águas à procura de sobreviventes. As gigantes ondas tornam seu trabalho ainda mais difícil. Você perde rapidamente uma pessoa naquelas ondas. Podem te levar a 24 metros de profundidade. Pode-se estar na superfície e, num segundo, afundar e voltar. Mas depois disso, não tem mais jeito. O Boltentor se aproxima da Ranger e Tom consegue avistar a plataforma, inclinada severamente no oceano negro. Ainda havia algumas luzes acesas. Nós não vimos nenhuma luz em movimento, mas devia ter um gerador ou pessoa ainda lá, pois vimos luzes. Paul Bursey, de 30 anos, é um dos dois eletricistas na plataforma. Seu trabalho é lidar com curtos-circuitos, como o que aconteceu na sala de controle de lastro. Ainda fico imaginando eles, talvez, estando lá, tentando um último tipo de esforço. Nem posso imaginar o que eles sentiam no momento, vendo o que podiam fazer tão pouco para restabelecer a ordem. E isso ficava cada vez pior. O navio de apoio Boltentor continua sua busca nas águas, quando seu capitão recebe uma mensagem animadora do Seaford Highlander, que está a um quilômetro e meio. A tripulação achara sobreviventes, mas as esperanças de resgate acabam rapidamente. Eles encontraram um bote salva-vidas repleto de homens. Queriam saber se podíamos ajudar. Havia um furo na lateral do bote salva-vidas, grande o suficiente para que pudessem ver os sobreviventes que estavam lá dentro. E eles chegaram bem perto e acharam que resgatariam uma parte da tripulação. Acho que alguém disse que tinham uma linha do Highlander para o bote salva-vidas. Os sobreviventes, em sua ansiedade para serem resgatados, devem ter tirado o cinto de segurança, porque todos correram para um dos lados do bote, que acabou virando. As pequenas luzes nos coletes salva-vidas se acenderam com a água do mar e havia, bom, eu sei lá, eu diria que umas 25 a 30 luzes na água. Tom Kane e os outros usam cordas e ganchos, tentando desesperadamente puxar os homens da água. Nada funciona. Bem, havia um cara a menos de um metro do lado do bote. O seguramos com um gancho, mas então veio uma onda que jogou dois ou três de nós para longe. Foi o tempo de nos levantarmos e nos levantamos, mas ele não estava mais lá. Um de nós chegou a, por alguns segundos, segurar a mão de um dos que estavam no bote, mas o perdeu. É muito triste, triste mesmo, chegar tão perto de salvá-los e não poder fazer nada por eles, nada. Enquanto o trabalho de resgate continua, a Ocean Ranger desaparece debaixo das fortes ondas. Um pouco antes das três da manhã, a plataforma entra em seus momentos finais e o inimaginável acontece. A maior plataforma petrolífera do mundo é engolida pelo mar. Observava a tela do radar e tudo havia desaparecido. E foi isso, desapareceu. Quer dizer, sabia que havia afundado. São pensamentos terríveis, só de imaginar a água entrando e a água devia estar tão gelada, congelando, é claro, no Atlântico Norte. Quanto tempo você dura nesse tipo de situação? 15 de fevereiro de 1982, as famílias da ilha de Newfoundland acordam com notícias de complicações na plataforma petrolífera Ocean Ranger. Paul Bursey é um dos eletricistas na plataforma. Seu irmão Brian vai até a guarda costeira em busca de mais informações. Lá, ele fica sabendo da verdade. Que a aparentemente invencível plataforma havia virado e afundado horas antes. Começamos a nos perguntar o que está acontecendo. Havia bote a salvar vidas e alguém se salvou. Não há sobreviventes. Todos os 84 homens morreram. Nos dias de busca que se seguem, somente 22 corpos são recuperados. O de Paul Bursey não está entre eles. Uma comunidade tão acostumada à morte enfrenta uma provação. Essa tem sido a nossa história, a nossa tradição. E em grande proporção é comum para Newfoundland. Após a tragédia, o governo canadense ordena uma investigação para descobrir o que deu errado. O delegado Alex Rickman do Supremo Tribunal de Newfoundland é designado como responsável pela investigação. Como resultado de seu relatório, o treinamento para bote e salvavidas nas plataformas é hoje mais rigoroso. As operações de busca e resgate são melhores organizadas e todas as plataformas são obrigadas a ter trajes de sobrevivência. Não estou sugerindo que trajes de sobrevivência teriam salvo a tripulação, mas pelo menos eles teriam resistido por mais tempo. Mas mesmo com essas melhoras, ninguém brinca com a segurança. Aprendemos que não podemos ser complacentes e que sempre temos que estar alerta em situações como essa. São situações fora do nosso controle, como o clima. Brian Bursey se consola sabendo que a morte de seu irmão pode evitar a morte de outras pessoas. Mas é seu filho, nascido oito meses depois da tragédia, chamado Paul, em homenagem ao tio, é quem lhe dá mais consolo. É impressionante como eles são parecidos em certas atitudes e gestos e maneira como nos faz sorrir. E tudo mais. Hoje ele vive através do meu próprio filho. Isso é algo maravilhoso de se presenciar. É algo incrível. A falta de treinamento de emergência e trajes de sobrevivência não foram os únicos problemas na Ocean Ranger. Então, o que o design da Ocean Ranger tinha de errado? E como isso contribuiu para a tragédia com a plataforma? A sala de controle de lastro ficava dentro de uma das colunas da plataforma, abaixo do Converse principal e mais próxima da água. A maioria das plataformas tem sua sala de controle de lastro no Converse para protegê-la de possíveis danos causados pela água. De acordo com as descobertas do governo canadense nas investigações, se o console de lastro da Ocean Ranger não houvesse sido molhado, a tragédia poderia ter sido evitada. Para os sobreviventes, eu sou Jim Cantory. De acordo com as descobertas do governo.